10 de vida 10 de vida 10 de vida peguei outro bomb peguei nossa que coisa gostada nossa deu o pezinho sai 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 nossa não pega atira aqui não salvei vocês aonde? é o irineu o cara veio do troféu de recruta não que isso? reacções humanas o slks é deus e de recruta cara esse cara foi um de vida meu deus já tem a ash peguei um bolso peguei um bolso mas tem uma vela se fosse 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 escada tem uma salgão tem uma salgão aperto agora eu fuzi no piano ta piano ainda? ta piano ainda tem uma câmera ainda da pra te ressaltar ih amigo pulou? minhaca muito bem não o cara ta deitado vai querer quebrar tirei 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 metade na janela peguei a ribana oh drone intact tem um principal cozinha termite olha a câmera entra o troféu matei matei que isso ela ta matei pela frente é da intact ali ta fora na principal peguei mais um ta fora ainda também a direita peguei mais um é não tem como o problema é esse eu vou abrir seu sapon ai se ele cair aqui caiu voa bela os cara aqui brincando com dois cara em linha e partiu aonde é o irineu voa nossa onde você plantou a linha ah não tem como sair dali vei que isso? susto vei é o irineu é o irineu o maroto é de um de smoke aqui vei não me viu não me viu não me viu o drone nossa senhora tudo aberto meu deus vei tem os dois vei que isso amigo você ta fazendo o que velho? para ele eu acho monta ai 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 voa agora tem mais um vem aqui avançando 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 corri ainda 10 vida linda escada amarela aaa peguei peguei mais um peguei mais um peguei mais um peguei 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 tem só ele não em taxa cuidado relaxo o ultimo ta aqui caralho que noção moleque peguei aaa quase um 5k hahaha avan escada o o o o o o o o